O nosso Marcelo D'Or, Juarez Soares e o nosso Fernando já estão aqui acertando sua cebola. Pô, fulano, não tem governo. Segundinho a manhã, segundinho a manhã. Isso, isso, vamos lá. Dá a soprada aí pra ficar mais leve. Atenção, está valendo! Passa do meio de campo pro ataque nem pra receber pagamento, né? O caixa é lá, tem que passar o meio de campo, ele não passa não. Não passa, porque se passar, e eu olho no lance, é minha Nossa Senhora, é do Vila! Confira comigo no replay, foi, 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 ele alívio, é dele a camisa número 11. Quando eram jogados redondos, 13 minutos do segundo tempo em Goiânia, ela foi lá. Balançou o capim suavemente no fundo do gol do Internacional. Agora vira nova 1, Inter 0, você, Ceará. O que é que só você viu? Ah, imediatamente o técnico Guto Ferreira chamou Sacha e chamou também, ahm, chamou Nico Lopes. Chamou os dois, os dois vão entrar no time, já estão ali ao lado, prontos pra entrar no time do Inter. Tudo bem agora, se ficar perdendo esse jogo aí, terminar perdendo, aí o negócio vai engrossar. Porque aí o presidente sozinho não segura não. Agora o, eu tava discutindo aqui, eu tava anotando. Ele deu o pênalti. Deu o pênalti. Ele deu o pênalti. Contra o Vila Nova. Bola no cal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, lá embaixo a bola. Bateu o Potker. Bola na mão. Vai o Potker de pé direito, a cobrança de frente pro Clive Luiz Carlos. Dançadinha pra cá, de canhota, olho no lance. É! É do Internacional. Confira comigo no refém. Foi, 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 foi ele, Potker. É dele a camisa 99. Quando era jogado o redor dos 25 minutos do segundo tempo em Goiânia, ela foi lá. Passou o capim no fundo do gol do Vila. Agora, Inter 1, Vila também. E você, Ceará, o que é que só você viu? Só vibração do banco e o goleiro Daniel Fernandes gritando aos berros. Agora vamos, agora vamos, agora vamos, agora vamos. Esquerda, Henrique, você quer fazer tudo sozinho, cara. Olha a velocidade que vem a equipe do Vila Nova. Vai bater, olho no lance. Você é... É do Vila! Confira comigo no refém. Foi, 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 foi ele, Matheus. É dele a camisa número 7. Era o jogado do redor dos 45 minutos do segundo tempo em Goiânia e ela foi. Ela foi lá balançar o capim no fundo do gol do Inter. Agora vira nova a 2. Inter 1, você, Ceará. O que é que só você viu? Inter desolado, do banco aos jogadores. O único gritando é Danilo Fernandes. Vamos, vamos, vamos que ainda dá. O Inter está entregue, que coisa, hein? É, e realmente o contra-ataque aí do Vila foi muito bem feito. Tanto na primeira bola, que foi lançada pelo número 7, que ele iniciou a tabela, o Matheus Anderson, e depois recebeu de volta, foi realmente, ele já recebeu com um gol escancarado. Tanto na segunda bola, que foi um gol escancarado.